Nossa amiga, tá sendo maravilhoso o dia de hoje e esse final de semana vai ser melhor ainda com você aqui em casa. Tá sendo muito legal mesmo amiga. Nossa, eu tô amando ficar aqui. A sua casa é muito, muito divertida. Olha essa piscina que incrível. Mas amiga, infelizmente eu não vou poder ficar com você porque eu vou passar o final de semana com os meus pais. Ah não amiga, por favor, vou ficar sozinha. Olha a bomba! O que foi papai? O que foi papai? Ei tio Lipe. Eu mulei lá de cima, você não viu filha? Ah eu vi, me molhou toda aqui papai. Foi muito legal tio Lipe, foi muito legal. Olha eu ouvi vocês falando aí que não vão poder passar o final de semana juntas né? É isso mesmo, eu vou ter que passar o final de semana com o papai e com a mamãe lá em casa. Olha papai, que notícia triste papai. Mas pode ficar tranquila filhona, olha só. Uma prima do interior vai passar o final de semana aqui com a gente porque ela precisa resolver algumas coisas aqui na cidade. E ela vai ficar aqui o final de semana inteiro e você vai poder brincar com ela e se divertir também. Oh? Prima do interior? Papai, papai, papai. Fala filhona, o que foi? Ah papai, essa menina do interior, ela não sabe nada da cidade papai, vai ser muito chato. Chato por que filha? Eu não estou entendendo. Ela é sua prima, você vai se divertir com ela. Ah papai. Gente, parece ser uma boa ideia. Eu não acho nada de boa ideia amiga, porque você sabe brincar comigo, você sabe nadar, sabe fazer um monte de coisas. E essa menina do interior? Ah, eu acho que ela só sabe andar de cavalo. Andar de cavalo filha? Claro que não, ela sabe fazer tudo também. Não é porque ela é do interior que ela não sabe fazer o que você sabe fazer também. E eu fiquei sabendo que ela é bem famosa na cidade de onde ela vem. Ah? Como pode ser famosa do interior? Papai, você está de brincadeira. Ah, eu não gostei, eu não quero a amizade dela aqui não, papai. Eu não quero ela aqui não. Oh Ed, Ed. Ai filha, ela dá uma chance. Olha, eu acho que você deveria dar uma chance mesmo para a sua prima. Olha, eu vou precisar ir agora, tá? Preciso ir ver o meu papai e a minha mamãe. Hum, tá bom. Tchau amiga. Tchau, tchau Tio Lipe. Tchau, tchau. Vai com cuidado, hein? Tá bom, tá bom. Eu estou indo com cuidado. Olha Ed, eu não quero que você fique assim. Eu quero que você se divirta quando ela chegar, tá bom? Daqui a pouquinho ela está chegando e eu quero que você trate ela bem. Ah, papai, eu vou tentar. Mas eu tenho quase certeza que ela não é igual a minha amiga. Olha filha, dá uma chance. Você vai se surpreender, eu te garanto. Mas trate ela muito bem, porque ela é do interior e ela é visita. E ela é sua prima. Tá bom? Ah, papai, tá bom, tá bom. Sabe de uma coisa? Eu vou lá para o meu computador que eu vou ver a minha youtuber favorita. Ai, ai, eu não acredito que essa menina vai vir para cá. Vai ser o pior final de semana de todos. Ai, eu já sei. Eu vou ficar o final de semana todinha aqui no computador vendo a minha youtuber favorita. Ah, Lelê, 3X. Ai, eu amo ela. Ela é muito boa no que faz. Ah, quem tocou a campainha? Ai, deve ser aquela garota chata. Ei, é você que é caipira? Ah, oi, prima. Sou eu mesma, prima. Cuidado com o táxi. Ei, tudo bem com você, prima? Nada bem, nada bem. Você veio para estragar meu final de semana. Nossa. Ah, vem, vem. Vou entrando logo. Tá bom. Olha, você não precisa me tratar assim. Eu vim para fazer o seu final de semana mais divertido. Hã? Final de semana mais divertido? Ah, pode ficar por aí que eu vou lá para o computador para ver a minha youtuber favorita. Ai, ai, final de semana. Deixa eu ver também. Eu também quero ver, prima. Sai para lá, sai para lá. Você não entende nada disso. Eu não quero que você veja isso. Vai, vai, vai para lá. Ai, meninas, meninas, meninas. O que está acontecendo aqui, hein? Ah, você deve ser a priminha do interior. Sou eu mesmo. E aí, tudo bem, Julipe? Eu vim ficar o final de semana com vocês. A minha mamãe falou para eu ficar. Ah, vai ser muito divertido. Eu te garanto que vai ser ótimo passar o final de semana com você. E aí, conheceu a Ed? Eu conheci, mas eu acho que ela está um pouco nervosa, Julipe. Nervosa? Por quê, Ed? O que está acontecendo? Eu não vou sair do computador, tá bom? Porque eu quero só ficar vendo a minha youtuber favorita, que é a Lelê 3X. Hã? Mas, filha, olha só. Espera aí, espera aí. Deixa eu fazer um negócio aqui. Desliga esse computador agora. Vai dar uma atenção à sua prima. Vai conhecer ela melhor. Sobe lá. Brinca na piscina. Vai se divertir vocês duas agora, tá bom? Papai, você desligou o computador, papai? Sim, desliguei. Ed, vamos brincar um pouco. Olha, você precisa me dar uma chance para me conhecer melhor, né, Julipe? Claro que sim. E eu já te falei, ela é bem famosa de onde ela veio. Então, olha só. É verdade. Dá uma chance para ela. Vai brincar. Vai se divertir. Vai no parquinho lá na cidade. Ela vai adorar. É verdade. Eu nunca fui num parquinho antes, acredita? Ô, Ed. Ah, esse papai desligou o meu computador. Ai, quero nem saber. Eu vou comer alguma coisa. Ai, eu também estou com muita fome. Deixa eu ir com você, prima. Ah, vem, vem. Papai, papai. Oi, filha. O que tem de gostoso aí para mim comer? Eu também estou com muita fome, Julipe. E pegar o que vocês quiserem, tá bom? Tem sorvete, tem pizza. Vocês podem ficar à vontade aqui na geladeira. Qualquer coisa... O sorvete é meu, o sorvete é meu. Eu quero pizza, eu quero pizza. Tem sorvete para as duas, olha. Tem sorvete, tem pizza, refrigerante, chocolate. Vocês podem ficar à vontade, tá, crianças? Tá bom, Julipe, muito, muito obrigada mesmo. Você é muito legal. Ó, eu vou lá em cima dar uma dormidinha, que eu estou muito cansado. E daqui a pouco eu volto para a gente sair, ou a gente pode ir até lá no shopping lá e comer um hambúrguer. O que vocês acham? Pode ser, pode ser. Papai, eu amo hambúrguer. Fechou, fechou. Agora eu vou lá descansar. Quando eu estou cansado, deixa eu descansar, por favor. Tchau, pai. Descança. Olha, eu vou pegar um sorvetinho aqui, tá bom? Claro que não. Esse sorvete aí é tudo meu. O papai comprou para mim. Mas ele falou que eu posso pegar, Ed. Você não vai pegar. Se você pegar, você vai ver só comigo, hein? Ai, tá bom. Eu passei numa viagem muito longa para vir aqui. Eu estou com fome. Problema seu. Olha, prima. Ah, o papai falou que eu tenho que ficar andando com você. Ah, vamos ali na piscina. Vamos ali que eu quero te falar uma coisa. Tá bom, pode ir falando. É o seguinte, prima. Eu não gosto de você. Mas, Ed, você nem me deu a oportunidade de ficar com você ainda. Ah, mas eu sei lá. Eu já não gostei de você desde quando o papai falou que você era do interior. Eu vou lá trocar essa roupa. E já que eu tenho que andar com você, a gente vai lá no parquinho, tudo bem? Tá bom, eu adoro ir no parquinho, Ed. Ah, vou lá trocar minha roupa. Tá bom, tá bom. Nossa, que estranho. Eu nunca vi uma prima tão chateada assim. Ela nem me conhece. Filhotinhas, você acha que quando ela saber quem eu realmente sou, ela vai gostar de mim? Deixe aqui nos comentários. Se você acha que sim, um coraçãozinho vermelho. Se você acha que não, um coraçãozinho azul. Prima, prima. Oi, prima. Eu já estou pronta. Eba, então vamos no parquinho. Eu adoro o parquinho. Na verdade, eu nunca fui no parquinho, mas eu vejo pela internet o parquinho. Tá, tá. Vamos logo, vamos logo. Vamos, vamos. Ô, prima. Oi, prima. Pra gente chegar logo lá no parquinho, eu vou chamar o meu amigo Laiquinho. O Laiquinho? Deixa aqui, eu que chamo, por favor. Não. É, eu que vou chamar. Galerinha, no três. Um, dois, três. Vem, Laiquinho. Ei, filhotinho. Já deixou o like? Deixa o like. Só clica ali embaixo. No dedinho pra cima. Deixa o like. E se inscreva no canal. Deixa o like. E ativa o sininho. Deixa o like. Like, like. Deixa o like, filhotinho. É isso aí, filhotinhos. Já vai deixando o like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho. É isso aí, galerinha. Ô, prima, vamos no parquinho. Você passou direto. Ah, mas, ô, prima, antes da gente ir pra lá pro parquinho, você podia tirar esse lenço e esse óculos. Tá feio demais. Ai, eu não posso tirar o óculos e nem o lenço, Ed. Senão as pessoas vão me reconhecer. É eu, hein. Você mora no interior. Ninguém te conhece. Vamos pra lá. Vamos, vamos, vamos. Ai, tá bom. Ai, ai. Você não sabe de nada, Ed. De nada. Eu vou te empurrar aqui no balanço. Aposto que você nunca viu um balanço na sua vida. Vem, prima. Vem, prima. Sabe aqui nesse balanço. Tá bom, tá bom. Eu vou... Eu vou... Uau. Cuidado, hein, prima. Cuidado. Vai, 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 vai. Vai devagar. Uau. Sua vez, sua vez, prima. Sua vez. Eu não quero. Eu não quero. Ué? Por quê? Porque eu vim pra cá. Obrigada pra ficar com você. Eu não gosto de brincar com você. Nossa. Tá bom, então. Então eu vou de novo. Calma aí. Uau. Uau. Ô, prima. Ô, prima. Oi, prima. Desce daí. Vamos lá no outro. No último, Lau. Quero ver se você sabe balançar mesmo. Nossa, você tá rodando muito, né? Ai, vai, Lau. Eu quero ver você ali. Vai, vai. Tá bom. Pera aí. Eu vou nele. Prima, agora vai, hein? Eu vou te empurrar, hein? Tá bom, tá bom. Vai devagar porque eu tenho medo de altura, hein, prima? Vamos lá. Um. Uau. Dois. Uau, prima. Vai devagar. Três. Eu tenho medo de altura. Quatro. Prima, para. Eu vou contar pro seu quarto. Cinco. Para, prima. Para, 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 para. Ai, prima, eu falei com você que eu tenho medo de altura. Por que que, por que que você fez isso? Por que você tá sendo má comigo? Porque eu já falei que eu não gosto de você. Não gosto de você. Não gosto. Nossa. Não precisa fazer isso. Eu não sei por que que ela tá fazendo isso comigo. Eu não fiz nada de errado. Nada de errado. Vamos, vamos logo pra outro lugar. Tá bom, tá bom. Linda, somente. Eu adoro somente. Eu posso escolher o que eu quiser, prima? Eu posso. Não. Você vai escolher o que eu quiser. E você vai pegar esse azul aqui. Nossa. Tá bom, então. Eu, eu fico com o azul. Não tem problema. Olha, prima, você acha que a gente nunca vai poder ser amigas? Não. Não vamos. Porque a única amiga minha é a Bia. Ninguém vai ser igual a Bia. Que pena que ela não pode ficar comigo esse final de semana. Nossa. Então tá bom. Já que eu não posso ser a sua amiga, pode deixar que eu vou embora. Prima, prima, prima. Espera. O que que foi? Papai falou que eu não posso desgrudar de você. Então você tem que ir pra casa comigo. Lá em casa a gente conversa. Ai, tá bom. Eu vou com você. Não tem problema, prima. Então vamos logo. Vamos. Pronto. Chegamos. Até que enfim. Eba. A gente pode assistir um pouco de televisão agora. O que você acha, prima? Péssima ideia. Agora você vai limpar a casa. Lavar as vasilhas. E eu vou ficar aqui assistindo a minha youtuber favorita. Youtuber? Robert, eu gosto de youtuber também. Você tem certeza que eu preciso fazer isso, prima? Eu vim passar o final de semana com você e não pra limpar a casa. Eu não quero nem saber. Olha, pode tratar de arrumar essa casa. E a vassoura fica ali do lado da pia da cozinha. Anda logo. Tá bom, tá bom. Arranjei uma função pra minha prima. Agora eu vou ficar tranquila vendo a minha youtuber favorita, a Lelê 3X. Alguns minutos depois... Ai, eu não sei por que a minha prima tá me tratando assim. Eu fui tão legal com ela. Quer saber? Chega. Eu não vou ficar mais arrumando a casa. A minha prima é muito malvada. Já que eu vou ter que resolver umas coisas lá na cidade de Brookhaven, vou aproveitar e pegar minhas coisinhas embora. Vou avisar o meu Tio Tio Lipe agora. Tio Tio, Tio Tio, Tio Tio. Tio Lipe, acorda, Tio Lipe. Só mais cinco minutinhos, mãe. Que mãe, o quê, tio? É, 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 a Lelê, acorda, tio. Ah, eu achei que era minha mãe, desculpa. Sou eu, Tio Lipe. Olha, eu preciso falar com você, tá bom? Pode falar, pode falar. O que que tá acontecendo? Por que que você tá com esse rostinho triste? Olha, Tio Lipe. Ah, a prima não tá me tratando muito bem. Mas não tem problema, tá? Olha, eu tenho que resolver algumas coisas na cidade e vou aproveitar e vou embora pra minha casa, tá bom? Nossa, eu não acredito que ela fez isso com você. Eu pedi pra ela não fazer isso. Eu ia fazer uma surpresa tão legal pra ela quando ela descobrisse quem você é. Ai, não tem problema. É, eu preciso ir agora, tá, Tio Lipe? Tá bom, só dá o último tchau pra ela, pelo menos. Tá bom, é bom. Ela vai se arrepender muito do que ela tá fazendo. Tá bom, eu vou falar com ela, então, e já tô indo, tá bom? Tá bom, vai lá. Tchau, Tio Lipe, tchau. Tchau, tchau. Vai com Deus. Ai, galerinha, infelizmente a Ed não sabe o que faz. Ela tá tratando mal a pessoa que ela mais ama. E ela nem sabe, galera. Ai, se ela soubesse... Ô, Ed, 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 Ed. Ai, o que foi? O que foi? O que você quer? Não me atrapalha, não. Olha, eu já peguei as minhas coisas e tô indo embora, tá bom? Hã? Embora? Que bom! Agora eu vou ficar assistindo a minha youtuber favorita, a Lelê 3X. A Lelê 3X, Ed. Você gosta dela, sim? Sim, ela é a melhor youtuber. Tá bom. Olha só, eu acho que você vai se arrepender. O meu táxi chegou, eu tô indo. Tchau, tchau, tchau. Ai, já estamos chegando. Pode parar aqui mesmo, táxi. Obrigada. Nossa, o meu carro já tá aqui. Ótimo, eu vou lá falar com o meu produtor e já vou começar a me arrumar. Eu não aguento mais ficar com esse lenço na cabeça. Algumas horas depois... Aba, aba, vai começar, vai começar. Hoje a minha youtuber favorita vai revelar seu rosto. Aba, aba. Vamos lá, galerinha. Assiste comigo, assiste comigo. Ai, vai começar agora, vai começar agora. Ai, tô tão feliz, tô ansiosa, tô ansiosa, galerinha. Estamos começando mais um Break News. E hoje estamos aqui com uma convidada super especial. Ela que é uma youtuber, uma grande youtuber que nunca revelou seu rosto. É isso mesmo, galerinha. Ela resolveu revelar hoje pra fazer uma surpresa pra prima. E eu espero que a prima dela goste muito disso daqui que ela vai ver agora. Porque a entrevistada de hoje é a Lelê 3x. E aí, Lelê? Tudo bem com você? E aí, filhotinhos? E tudo bem? E você? Como você tá, senhor repórter? Ah, e me fala um pouco sobre você. O que você faz no YouTube? Ah, eu jogo Roblox. Eu faço historinhas de Roblox. Eu adoro muito o que eu faço. E eu adoro todos os meus inscritos. Ah, que legal, que legal. E quantos inscritos você tem, Lelê? Ah, eu tenho mais de 10 milhões de inscritos. Nossa, essa quantidade é muito grande. Eu acho que não tem nem isso aqui no Grook Heaven de gente. É verdade, é verdade. É, eu queria mandar um beijo, seu repórter. Um beijo? Você quer mandar um beijo pra quem, Lelê? Eu quero mandar um beijo pro meu tio Lipe. E eu quero mandar um beijo especialmente pra minha prima, a Ed. É porque eu queria ser muito amiga dela. Mas que pena que eu tenho que ir embora agora. Não deu pra você fazer amizade com ela esse final de semana? Olha, é uma longa história, mas ela vai entender quando ela ver isso. Ah, entendi, entendi. Então, muito obrigado pela sua participação. A edição do Break News termina aqui e tchau. Tchau. Oh, meu Deus. É a minha prima. Eu não acredito, eu não acredito. Eu maltratei ela o tempo todo. Eu preciso ir lá. Eu preciso ir lá. Oh, pai! Pai! Ai, a entrevista deve estar acabando agora. Eu vou esperá-la aqui fora. Eu preciso, eu preciso falar com a minha prima. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, muito obrigada. Até a próxima, galera. Oh, prima? Lelê, eu sou sua fã. Me perdoa, Lelê. Eu não sei nem o que falar. Ai, você quer ser minha amiga, prima? Mas, prima, você quer ser minha amiga agora só porque você descobriu que eu sou a Lelê 3x? Olha, talvez na próxima a gente vire amiga. Agora eu preciso ir. Tchau, prima. Oh, espera, prima, por favor. Poxa, galerinha. Eu tô muito triste. Por que que eu fui tratar a minha prima assim? Ah, mas ela tá certa. Eu não devia fazer amizade com ela só porque ela é a famosa. A Lelê 3x. Eu tinha que ter feito amizade com ela desde quando ela chegou na minha casa. Mesmo ela sendo do interior. Desculpa, galerinha. Eu prometo que eu vou mudar. Eu prometo que vou. Por que que eu fiz isso com a minha prima? Surpresa. Você achou que eu não ia querer ser sua melhor amiga, né, prima? Prima, você tá aqui. Aham, e olha, um presente pra você. É claro que eu quero ser a sua amiga, prima. É sério, prima? É claro, e olha, eu tenho outra surpresa pra você, prima. Qual, qual, prima? O que você acha que a gente gravou um vídeo juntas de Roblox? O uau, é o meu sonho. Então vamos nessa, prima. Vamos nessa. Vamos. É.